Acorda, mas pode ser sem pressa O fórum já começa cedo e nós não temos nada a perder Aqui dentro o tempo passa lento Nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda, fica mais um pouco Cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra quê complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito antes me dá um beijo Tô aqui por ti, por mim, por nós Cê não sabe o quanto é importante acordar ouvindo tua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra amanhã o que eu tenho pra fazer Pá, 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 pá Papa